Amor, não temos nada pra comer. Estamos em uma escassez que só. Eu já não aguento mais isso. O menino pede leite e nós não temos leite pra dar pra ele. O que fazer? Bom, amor, eu não sei mais o que fazer, amor. Eu já saí pra rua, já procurei trabalho, já enviei currículos em todos os lugares, mas eu não tô conseguindo emprego. Então a única coisa que nos resta é vender aquilo que nós temos pra fazer a obra do senhor. Vamos vender o vejo. Epa, epa, epa! Deus que tu põe meu coração ali agora pra dar esse dinheiro a vocês. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. E Deus que eu põe meu coração. Isso é só o começo. E isso aqui não é pra vender não, que é mistério de Deus contigo. Você não vai precisar vender nada porque Deus vai providenciar todas as coisas. E você que tá assistindo essa reflexão, isso aqui é pra você. Você não vai precisar vender nada na sua casa, porque Deus hoje assina o decreto da vitória. Ai, a prosperidade tá batendo no teu lar e as portas vão se abrir. Essa pequena reflexão pra te dizer que Deus tá providenciando coisas grandes. Vai chegar uma mensagem no seu celular. Não vai ser cobrança. Vai chegar alguém batendo na sua porta. Não vai ser cobrança. Vai ser alguém querendo te abençoar. Tuma posse em nome de Jesus. A providência de Deus chega hoje pra tua vida. Te adoro. Te adoro. Te adoro.